Torcedores rubro-negros ligados no canal Eu Pratico Esporte, sejam muito bem-vindos. Vamos a mais um vídeo destacando o zagueiro Eder Ferreira, 24 anos, zagueiro pertencente ao Atlético Paranaense, inclusive esteve aí nessa campanha do Campeonato Estadual da equipe do Furacão, com passagens por outras equipes do futebol brasileiro, revelado pelo Bahia, pode estar pintando no Esporte Clube do Recife. Uma informação apurada pelo nosso repórter Wesley Silva Lee, ao Eu Pratico Esporte, inclusive convido o torcedor a estar lá no site e conferir a matéria, lá no www.eupraticosport.com.br, de que o atleta estaria se apresentando ao Paranaclube para o início dos trabalhos, visando a própria Série B do Campeonato Brasileiro. Só que do grupo que o Atlético Paranaense estava mandando à equipe paranista, o Eder Ferreira acabou não indo junto com o grupo. E isso foi um dos indícios, até porque o Atlético Paranaense está de olho na situação do zagueiro Adrielson, poderia estar envolvido o Eder Ferreira nessa negociação com o zagueiro Rubro Negro. Poderia ser uma troca, digamos, mas observando aí o mercado, seria uma opção para o esporte e, claro, suprindo os interesses do Atlético Paranaense, que quer aí opções para a sequência da temporada. Antes de mais nada, convido sempre o torcedor Rubro Negro a estar conosco no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte. Se inscreva no nosso canal, ativando o sino das notificações e dando like nos nossos vídeos. Acompanhe também nossas redes sociais no Facebook, o facebook.com.br site Eu Pratico Esporte, no Twitter o arroba Eu Pratico Esporte e no Instagram o arroba Eu Pratico Esporte Oficial. Mais detalhes, assim como a matéria do querido Wesley Silva ali, trazendo os detalhes do Eder Ferreira, você confere lá no nosso site o www.eupraticoesporte.com.br. Vamos lá, trazer alguns dados a respeito desse jogador, 24 anos de idade, é um atleta que atua como zagueiro pelo lado direito, tanto ele tem essa polivalência na sua carreira que atua tanto como zagueiro e também pode ser útil como volante e também como lateral direito. É um polivalente, é um jogador que todos os clubes, pelo menos para uma Série B de Campeonato Brasileiro, até mesmo para a primeira divisão, como foi utilizado no Esporte Clube Bahia, é um atleta que interessa bastante porque em momentos de necessidades ele pode ser um titular, tem capacidade para isso, mas pela sua trajetória nos últimos clubes, elas mostram nitidamente que é um atleta que serve como um coringa. Ele está ali em um determinado momento, pode até não ser o titular da equipe, mas um problema com o volante, um problema com o lateral, um zagueiro que acaba sendo substituído por conta de lesão, ou está suspenso para a próxima partida, o Eder Ferreira, ele tem essa disponibilidade de servir a essas posições dentro de um time titular. Então, é isso que o técnico Guto Ferreira está observando e que a própria diretoria do esporte também pode observar, até porque a gente enxerga a escassez de atletas no mercado, bem como também a questão de você contratar 3 em 1. Claro que a disponibilidade do jogador é atuar como um zagueiro, mas quem sabe, como um volante, já que o esporte não tem tantas opções para esse setor, inclusive já foi alguns pedidos aqui, até no próprio canal, através do Napalta, que eu pude relatar a questão dos volantes. A lateral direita, já que tem a questão do Norberto e também a do próprio Raul Prata, nesse caso seria um lateral direito mais defensor do que propriamente um cara que apoia, mas isso aí a gente vai observando com o passar do tempo, é um Eder Ferreira que pode ser útil em várias partes do campo e, consequentemente, isso aí tem um olhar do técnico Guto Ferreira. Inclusive, Guto Ferreira que trabalhou com o próprio Eder Ferreira no Bahia e, a partir de agora, a gente traz aí um pouco de sua trajetória nessa curta carreira como jogador de futebol, até porque tem apenas 24 anos. Observar que ele acabou sendo utilizado pelo Bahia como profissional a partir de 2015. Foi apenas uma única oportunidade. Em 2013 e 2014, esses jogadores estevem à disposição da equipe sub-20 do Tricolor de Aço. Um ano após, em 2015, teve aí a sua primeira chance como profissional e única na temporada. Em 2016, com a chegada do técnico Guto Ferreira, aí o Eder teve mais oportunidades. Foram 30 partidas em 2016, foram 10 jogos pelo Campeonato Baiano, 7 jogos pela Copa do Nordeste, 4 jogos pela Copa do Brasil e 9 partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ele acabou sendo bastante utilizado. Claro que, no início da temporada, a gente percebe bem mais utilizações. Praticamente, 66,6% dos jogos desta temporada foram no início, no seu percurso, Campeonato Estadual, Campeonato Regional e a disputa da Copa do Brasil na Série B do Campeonato Brasileiro. Entra nas nossas cabeças, entra na nossa pauta justamente aquela lacuna que é deixada em certo momento no sistema defensivo, um primeiro volante, um lateral direito e o Eder está ali para servir, está ali para mostrar que pode ser acionado a qualquer momento porque é um atleta versátil dentro do campo. Pelo menos nessa parte defensiva, ele se encaixa na maioria das propostas desses jogadores que tentam desarmar os adversários. Observar que em 2017, foram 25 partidas e, inclusive, o título da Copa do Nordeste conquistado em cima do esporte naquela ocasião na Arena Fontenove. Ele fazia parte daquele elenco, inclusive, dos 25 jogos, foram 9 pelo Campeonato Baiano, 9 pelo Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão e 7 da Copa do Nordeste, com 2 gols marcados. Em 2016, ele acabou marcando 1 gol, em 2017, acabou marcando 2 gols. E em 2018, com o passar desse contrato, jogador que tinha contrato até o final de 2017 com a equipe do Bahia, em 2018, fim de contrato, o técnico Guto Ferreira, inclusive, deixou o próprio Esporte Clube Bahia na temporada 2017 para assumir o Internacional. Isso fez com que o Eder Ferreira perdesse mais espaço na equipe. O espaço dele, em relação à titularidade, acabou sendo mais escasso com a saída do técnico Guto. Então, com isso, em 2018, não renovou o contrato com o Bahia e acabou se transferindo para o Grêmio Novo Horizontino de São Paulo, onde acabou disputando 13 partidas e marcou 1 gol na disputa do Campeonato Paulista daquele ano. Em seguida, com as aparições no Grêmio Novo Horizontino e, consequentemente, o interesse do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense viu que seria uma boa peça para a sua equipe, já naquele ano. Foram 12 partidas, mas até então é uma prática comum do Atlético Paranaense utilizar esses jogadores, que são mais novos, numa equipe sub-23. E foi o que aconteceu com ele e participou ativamente da campanha do Atlético Paranaense na disputa do Brasileiro de Aspirantes, com 12 jogos e 1 gol marcado, inclusive gol marcado logo na estreia na partida contra a equipe do Havaí. No Atlético Paranaense, em 2019, a gente enxerga, para quem vem acompanhando o futebol, é um atleta que esteve na disputa do Campeonato Paranaense, em nenhum momento foi utilizado na Taça Libertadores da América, que é o grande foco do Atlético Paranaense nesse primeiro semestre, mas observa-se que o atleta foi bastante acionado na equipe sub-23, na equipe Aspirantes, que disputou o Paranaense e que ganhou o Campeonato Paranaense. Inclusive esteve em campo na última partida contra a equipe do Toledo, que valeu o título ao Furacão do Campeonato Paranaense de 2019. Foram 13 partidas e participou fielmente dos jogos, tendo boas atuações, na maioria dessas partidas como titular da equipe. Então é um cara que foi testado já nesse ano e um teste de fogo, por sinal, porque vale salientar que, além de você disputar um campeonato estadual com uma equipe sub-23, mas o Atlético Paranaense tem uma ideia de que o atleta poderia ser emprestado para outras equipes. Até então não se tem uma ideia de utilização do jogador para a sequência da temporada. E mesmo assim o título veio contra jogadores principais do Coritiba, jogadores da equipe do Paranaclube, de outros concorrentes, Londrina, Operário, clubes que estão aí na Série B do Brasileiro junto com o Esporte Clube do Recife. E mesmo assim o Atlético Paranaense conseguiu esse título do campeonato estadual. Então é um jogador que traz aí a sua versatilidade e o grande ponto dessa negociação, caso ela se concretize, sem dúvida alguma é o Guto Ferreira. É o treinador que conhece o jogador, é o treinador que inclusive deu mais oportunidades na carreira desse atleta, que foi fundamental para lançar o Éder Ferreira ainda muito jovem na equipe do Bahia e ter aí boas participações. Então inclusive é até o próprio interesse do atleta em vir para o Esporte Clube do Recife, já deixando bem claro para os dirigentes do Atlético Paranaense de que seu interesse é estar na capital pernambucana, caso o Atlético Paranaense também acredite que uma coisa está atrelada a outra, de que há esse interesse do Atlético na contratação do Adrielson e consequentemente esse interesse forte do Éder Ferreira em estar no Esporte Clube do Recife. Com todo respeito ao Paraná e aos outros jogadores que se transferiram para a equipe do Tricolor lá do estado do Paraná, ele enxergou e a gente observa que um técnico faz muita diferença nesse tipo de negociação. Ele se sente confortável e existem jogadores que inclusive se sentem bastante confortáveis com a situação de vivenciar um treinador mais uma vez em sua carreira. E acredito que trata-se desse caso aí do Éder Ferreira, que é um jovem ainda, 24 anos, mas que de antemão a gente nem crava que ele vem, caso essa história aí tenha uma confirmação, a gente não crava e nem poderia cravar de que chegaria com a titularidade. Chegaria para ser uma peça útil para a equipe titular, até porque as modificações elas podem acontecer e já tem muitos jogadores nesse tipo de setor trabalhando em busca dessa função. Mas é uma peça ali no banco de reservas importantíssima, por sinal, por conta dessa disponibilidade em relação às outras posições, tanto na lateral direita como o volante e até mesmo como o próprio zagueiro. 1,81m, 73kg. É um cara que não tem uma grande estatura para ser um zagueiro, mas chama-se a atenção pela impulsão e pela boa colocação dentro da área. Isso aí é um ponto positivo nesse caso do Éder Ferreira, um atleta que pode ser útil para o esporte nessa caminhada, quem sabe aí rumo à elite do futebol nacional em 2020. Isso aí é o que todo torcedor do Esporte Clube do Recife espera ao final desse ano. Então é isso, espero que tenham gostado. Se inscreva no nosso canal, ativando o sino das notificações e dando like nos nossos vídeos. Forte abraço a todos, retorno a qualquer momento com mais um destaque aqui no canal do YouTube do Eu Cratico Esporte. Até lá!